Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão aqui? É o Júlio de Moto com mais aquele vídeo, né? Pra lhe dar aquela moral, como tirar o retentor da bengala da Twister, pessoal. Porque muitas vezes se você for tirar ou fazer a primeira vez, você vai tentar tirar da mesma forma que você tira o da Titan 150. E não é bem assim, pessoal. É um pouquinho que diferente, rapaziada. Certo? Pronto aqui, pessoal. Olha aqui. Vocês vão tirar... Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se tá dando pra ver direitinho aqui. Deixa eu aproximar aqui. Prenda. Vamos ver aqui. Rapaziada, eu desde já agradeço você que tá assistindo aí o canalzão. Sejam todos muito bem-vindos. Se você chegou pela primeira vez, aqui você vai encontrar tudo sobre moto, rapaziada, viu? Olha aqui. Primeiramente você vai tirar essa guarda-pó, né? Você pega uma faquinha, ou se não, alguma coisinha com tudo. Uma chave de fenda. E aqui, pessoal. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui. Aqui, pra ainda... Deixa eu focar. Aqui dentro, ela vai ter uma presilha, pessoal. Certo? Aí você vai tirar ela. Certo? Essa daqui já tava assim. Eu vou ter que fazer uma pra ela. Certo? Aí, você vai tirar ela. Pra ainda tá desfocando, pessoal. Você vai tirar a presilha. Tiro a presilha. Você vai prender essa parte aqui no amorça. E vai fazer isso, ó. Você vai dar um supapo. Que é pra ele sair com retentor. Deixa eu ver se tá dando pra ver. É, dá. Do jeito que tá aqui, ó. Você só faz isso, ó. Entendeu? Esse daqui saiu fácil. Mas nem sempre é fácil deste jeito, viu? Ele vai dar uma resistênciazinha pra sair. Certo? Quando você puxar, ele vai sair com retentor e tudo, ó. Retentor, arruela e essa bucha aqui, ó. Certo? É desse jeito que ele vai sair. Então, muita gente acha que ele é igual o da titãzinha. Mas não é. Porque o da titã, a gente pode soltar só a bengala, né? E depois tirar o retentor de fora a parte. Esse daqui, não. Você tem que tirar tudo junto, pessoal. Certo? Olha aí.